E tu que bote o peito pra tu ver se não fica sem ver Patricinha linda que só fala palavrão Dança funk, fala giri, gosta de um proibidão Patricinha linda que só fala palavrão Dança funk, fala giri, gosta de um proibidão Treinamento na favela e ela trouxe a amiguinha Vai princesinha, flexiona tcherequinha Vai princesinha, flexiona tcherequinha Flexiona tcherequinha, flexiona tcherequinha Flexiona tcherequinha, flexiona tcherequinha Flexiona tchereca, garota na pirâmide com o maridão Flexiona tchereca, garota na pirâmide com o maridão Da peripica, da via sabota Tá gostoso no Paranão, Paranão, Paranão Vai, chama, chama, chama Patricinha aqui no baile, escria pra virar pirata Patricinha aqui no baile, escria pra virar piranha O reizinho que tá mandando e a novinha não se aganha Chama, chama, chama Chama Patricinha aqui no baile, escria pra virar piranha Então vai! Patricinha linda que só fala palavrão Dança funk, fala giri, gosta de um proibidão Patricinha linda que só fala palavrão Dança funk, fala giri, gosta de um proibidão Teiramento na favela e ela trouxe amiguinho Vai princesinha, flexiona tcherequinha Vai princesinha, flexiona tcherequinha 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 Chama, chama a Patricinha aqui no baile Escria, faz virar piranha Patricinha aqui no baile Escria, faz virar piranha O reizinho que tá mandando e a novinha não se aganha Chama, 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 chama a Patricinha aqui no baile Escria, faz virar piranha